periodização é a divisão, por exemplo, de um ano em períodos cujas estratégias sejam diferentes por exemplo, se você pegar um indivíduo que já treina musculação que já tem uma boa quantidade de massa muscular via de regra não vai adiantar esse camarada ou essa moça fazer um bulking para ganho de massa muscular por mais do que 5 ou 6 meses dificilmente vai responder e aí não adianta ficar forçando a barra, socando comida, botando pressão no treino porque não vai melhorar aí é o momento de fazer uma periodização por exemplo, só título de exemplo fazer aí 4 semanas, você está em uma dieta hipercalórica você desce para uma norma calórica empatando calorias 4 semanas que a gente chama de período de transição ou consolidação para segurar essa massa muscular que foi adquirida e depois fazer um cutting uma dieta hipocalórica para dar aquela reduzidinha no percentual de gordura, deixar o físico mais estético e assim aos poucos a gente vai lapidando dificilmente você vai ter progressão de físico mantendo-se muito tempo em bulking ou em cutting por isso essa alternância que a gente chama, por exemplo, de periodização 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 que a gente chama, por exemplo, de periodização